A professora pedagoga Yara Lúcia assumiu o cargo de chefe do Núcleo Regional de Educação dia 14 de dezembro. Era assistente da direção anterior. Estou há algum tempo no Núcleo já, faço parte da equipe e todos os dias é um dia novo, a gente está aqui aprendendo. Mas a equipe do Núcleo é muito boa, muito bem formada, é dividida em setores pedagógicos e administrativos e fazem todo um trabalho maravilhoso de auxílio e orientação para todos os servidores, para todos os gestores e a comunidade escolar. Yara Lúcia explicou que por conta da pandemia, em 2021, o ensino será no formato híbrido. É 50% da ocupação das salas de aula, respeitando 1,5m por aluno e respeitando a resolução da CESA. Teve prorrogação do mandato dos diretores das escolas estaduais. Nós temos 72 diretores que estão à frente das escolas, alguns tiveram a opção de não prorrogação dos mandatos, que enviaram o ofício pedindo para sair dia 18 do 12 e os demais vão ser prorrogados e a eleição ocorrerá a partir do dia 9 de julho de 2021. A formação dos professores e funcionários já foi agendada para os dias 11 e 12 de fevereiro de 2021 e o início das aulas dia 18. Atenção para quem precisa fazer as matrículas, que não fez no período online. Os pais ou responsáveis podem procurar as escolas a partir do dia 20 do 1 para formalizarem a matrícula ou matricularem os demais alunos que não estão matriculados. Novidades no ensino em 2021. O ensino médio, que terá aulas de educação financeira, programação em tecnologias. Serão várias escolas que terão essa disciplina, que terão essa programação, esse projeto, a custo do Estado para formar os alunos nessa área. Legenda por Sônia Ruberti